Olá pessoal, estamos aqui no bairro do Mapiri, aqui na final da Boa de Leal e vamos andar pra cá hoje pessoal, pra mostrar pra vocês aqui a ponte que leva até no bairro do Maracanã, tá bom? A gente vai estar conhecendo essa ponte de madeira que fizeram aqui pra facilitar a vida do pessoal que mora aqui que trabalha por outro lado, que vem quer ir pra cá, a gente vai estar mostrando pra vocês aí hoje pessoal, tá bom? A gente vai filmar de Doni por cima e por cá por baixo também, um pouco pra vocês a paisagem aqui por baixo, tá bom? Vai estar aí filmando pra vocês Música Pessoal, a gente está aqui atravessando, saímos aqui do Mapiri, tá? Vamos seguir a ponte aqui pessoal, vamos seguir a ponte até o lago ali do outro lado ali da Maracanã, tá? A gente vai filmar de Doni por cima e por baixo, você está conhecendo como é que é a travessia por cima e por baixo, tá? Vai estar mostrando pra vocês um pouco aí dessa ponte maravilhosa que fizeram aqui É bastante longa pessoal, não estou bem certo quanto é a metragem dela, mas é uma ponte que eu nunca tinha vindo aqui pessoalmente Só tinha visto pela televisão, né? É bom você vai passeando e conhecendo aqui a paisagem, muito maravilhosa essa paisagem aqui O lago que tem aqui do rio, né? No inverno essa água sobe até um certo nível aí mais alto, né? Maravilha! Maravilha! Pessoal, não esqueça de deixar seu likezinho, tá? Que seu likezinho é muito importante, você dando seu like o YouTube vai indicando nossos vídeos pra mais gente, tá? A gente vai tá vendo nossos vídeos, vai contar com vocês nessa cidade Vai dar uma grande ajuda pro nosso canal aí pra divulgar nossa cidade também, tá bom? Quem não é inscrito, pessoal, se inscreva aí no canal pra dar uma força pra gente, tá? Vamos ajudar aí pra gente poder tá com mais vídeo pra vocês aí E aí pessoal, um grande fluxo de pessoas atravessando, ó Lado e outro, você olha aí, atravessando aqui, ó Maravilha! Foi muito bom isso aqui, foi um negócio muito bem planejado que fizeram pra Santar aí pra vocês, ó Lá no fundo, se você olhar bem lá, você vai encontrar lá o Hotel Topical, tá? Então essa ponte lavada difícil, né? Maravilha, né? Lavada bem próximo ao Hotel Topical, tá? Vem aqui, ó Você que vem passear em Santarém, no Barro Dada, hoje é o Barro Dada, né? Que é o antigo Topical Hotel, antigamente, né? Então você que vem passear em Santarém, que você vai ficar aí hospedado no hotel, né? Você pode tá vindo aqui com a gente nessa ponte, pessoal, viu? Né? Encomendo aí, quer? Bem bacana de fazer uma caminhada, né? E aí Vamos aproximando do final da ponte aqui pra chegar no bairro do Maracanã Vamos filmar lá a chegada e vamos voltar filmando de novo, pessoal Mostrar as belezas naturais que nós temos também aqui dando a volta, tá bom? Essa ponte, pessoal, foi feita pra poder unir os dois bairros, né? Que é um bairro vizinho que se tornava longe devido a ter o rio no meio, né? No inverno, na laga tudo, não tinha como passar Então hoje tá aí a facilidade que ficou Uma maravilha pra população que mora do Mapiri Quer ir pro Maracanã, do Maracanã pro Mapiri Então ficou ótimo Vamos tá aqui filmando pra vocês pra vocês entender como é que ficou aqui, ó Lá de cá tá o Maracanã, tá? Que é o acesso que a ponte traz pro lado de cá A gente dá um giros aí na cama, pessoal Pra você perceber aí tem um rio no meio, né? A travessia do lago E do outro lado lá tá o Mapiri É onde tá o final da ponte, né? Onde é o acesso que chega lá pra população atravessar o rio, tá? Vamos lá Vamos lá do outro lado já na rojeidinha Já que chegamos na rojeidinha Já que chegamos na rojeidinha A travessia da nossa ponte aqui Que a gente atravessou aqui, tá? Vamos lá do Maracanã, tá? Vamos lá do outro lado aqui, vamos lá pra vocês A igreja católica, lá bem em frente Muito boa, o pessoal que mora do lado de lá Vem pra assistir aqui a missa Muito boa aí, muito legal mesmo, tá? Olha essa ponte aqui, ela tem uma extensão meio grande Bastante pelo pessoal aqui que atravessa um bairro pro outro, né? Pessoal que mora pra cá ou mora pro outro lado do Mapiri Pessoal que tá indo trabalhar, né? Pessoal que vai pro trabalho, o pessoal que vai pra escola Às vezes mora do outro lado ou do outro lado daqui Ficou muito bom, né? A coisa facilitou muito porque era uma distância muito grande Pra quem vinha lá do Maracanã pra ir pro Mapiri Tinha que fazer uma rodeia muito grande de carro ou de moto, né? E aí aqui facilitou muito Muita gente mesmo faz essa travessia aqui diariamente E tá aqui toda hora passando aqui Aqui pessoal com essa visão maravilhosa Aí você vai... Encontra gás, bastante pássaro Você encontra bastante pássaro, é o nosso de Tiri aí Aí você vai encontrar um deles Muito bom, você vai atravessando já aqui, aí vai... Vendo a retação Conhecendo aqui, ó Você que não é inscrito no canal aí, se inscreva O nosso intuito é isso aqui É mostrar as belezas de Santarém Cimento pra Santarém e pro mundo aí Quem quer vim conhecer aqui Santarém Tá sabendo o local aí Onde vai... Vou ver, tá? Quase tão, gente Coisa boa Olha lá pessoal, as gaçazinhas Lá no fundo, ó Tem bastante gaça aqui Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá As belezas da natureza aí As flores lá As árvores Essas belezas aí Naturais aí Tá pessoal, a gente vai finalizar nosso vídeo por aqui Obrigado a todos aí Estamos aqui na ponte Já finalizando aqui o outro lado, tá bom? Já fiz o percurso todinho na ponte aí pra vocês Mostramos a ponte aqui Descrivam-se no canal Deixa só um pouquinho Interagem pra gente aí nos comentários Fazer o que achou do vídeo E deixem ideias aí Do próximo lugar pra gente fazer uma filmagem pra cá Você pode tá indicando o local que você tenha Você possa querer que a gente vá lá filmar pessoal Tá em Santarém aqui do Pará Você pode tá indicando o local que vocês querem aqui Que eu apareça no canal A gente pode dar filmagem pra você, tá bom? Nosso intuito do canal é isso aqui É mostrar a noção de beleza da cidade Das comunidades, tá? A gente não tá indo em todas as comunidades ainda Porque tá muita chuva, né? Mas no verão acho que tá fazendo bastante comunidade Nosso canal aí vai ficar Vesteado de imagens dessas comunidades aí Acho que tá mostrando Nossas garapé Nossas paisagens aí 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 Tem muito lugar bonito em Santarém Pará pra gente tá conhecendo, tá bom? É isso aí Um abraço a todos aí, tá? Esse é o canal Chaca São Jorge Se inscreva aí que Aqui você vai tá bem informado, né? As paisagens de Santarém E as coisas boas aqui, né? Muito obrigado Finalizar aqui nessa Maravilha aqui pra vocês Obrigadão a todos aí Você também pode tá compartilhando nosso vídeo também, pessoal Viu? Na rede social, no Facebook, tá? No Instagram Você pode tá aí Nos ajudando muito com isso aí, tá bom? Tchau